É um serdão muito prestigiante, tem marcas representadas com um prestigio enorme, está muito diversificado em termos de materiais e está com um nível de visitas muito interessante e para nós, para a primeira vez, está a resultar bem. Portanto, é uma forma de inventar a marca da Ralf Benz, que foi um parceiro da Enderforma Conflict e está a resultar bem. O importante é dar a conhecer os nossos parceiros, a Ralf Benz, e os serviços que eles providenciam, bem como conseguir divulgar dentro do público selecionado a respeito da marca, que é uma ferramenta fundamental para podermos fazer trabalhos diferenciados e que, de facto, permitam decorações fantásticas. Acho que é único. É, de facto, um evento único que tem a capacidade de ser dirigida para os profissionais do centro. Isso é muito importante porque quem trabalha bem a decoração percebe a importância de ter uns contactos, boas referências e aqui consegue ter nas diferentes áreas. Portanto, acho que a UMI, nesse aspecto, está de parabéns porque o sítio é emblemático, as marcas aqui presentes também o são e é importante. Profissionais, desde arquitetos, decoradores, ateliês, lojas, e todos sentem que aquilo que nós sentimos, a presença da Ralf Benz pode funcionar como um parceiro de negócio e como potenciador de projetos muito interessantes, porque são marcas de referência internacional e que fazem parte de Portugal e que fazem parte do mundo todo. Portanto, é fundamental estar na UMI e em Portugal. O nível de eventos que foram promovidos, as conferências com uma qualidade excepcional, nós tivemos que apresentar a Betina, que fez uma apresentação da marca e da tendência de design internacional. A Betina é responsável do produto e do design da Ralf Benz e consegue, de facto, aliar os produtos internacionais e portugueses, tudo no mesmo sertão. Acho que a Lisbon Routes está muito bonita, gostei muito de ver a nossa exposição e a diversidade do sertão, dos fornecedores, acho que é interessante. Legenda Adriana Zanotto